O que é que é o que é o que é o que é o que é? E, ahm, pera-me todo o que é que está. E, ahm, eu já tô com muito bom. E, ahm, eu já tô com muito bom. Mas, o senhor Machado, já agora aqui uma confidência. Vemos que terminamos a chamar de Machado. Por repente, é que o público tem em ver que é que a gente não ligou a Machado. Mas não, mas não é campeã, mas só não é. Eu sei que é. Eu, 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 eu. Já informá-nos logo aí, nos abençamos, então não estava aqui tanta gente. Já aqui, estamos a falar de Madrola Machado. Vamos, vamos pedir aqui mais umas palavrinhas. Agora com muito mais público. Madrola, como é que acha que está a correr esta prova? Olha, eu fui ver mais ou menos os dois quilómetros. E, depois que eu já... Nas classificações, por isso vamos voltar a recolher os cinco números. Que estilente de ir, de as horas verdinhas, é caminhar, é caminhar. Estão muito bem, estão muito bem. Continuam sendo muito boas caminhadas em alta montanha. Segundo José Costa, aquele que até vem equipado com cordas. Não vá odiar que te sê-las. Continuam a chegar, muitos sorrisos. Muito boa a minha exposição. Muitos caros bonitos. Amanda, obrigado. Muitos pardens. Muitos pardens. Um bom viva o Cimento alimentar. O cara que não é pessoal que não manda ali à mesa. Muitos de semana depois não é um almoço. Agora vamos continuar a aguardar a terceira descalada. Muitos pardens. Muitos pardens. Muitos pardens. Muitos pardens. Muitos pardens.